E aí pessoal, tudo bem? Oi gente, bem-vindos aqui no canal Receita da Sogrinha. Hoje a nossa receita... Tá difícil de ser isso daqui. Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, bem-vindos aqui no canal Receita da Sogrinha. A nossa receita de hoje é toda especial. Quer falar pra eles, Fê, qual é a receita? Claro! A receita de hoje é uma receita muito especial que foi uma sugestão de uma inscrita no nosso canal, tá? Então a receita de hoje é nhoque ao molho bolognese. Isso aí! Todos prontos? Roda a vinheta! Gente, pra receita de hoje nós temos um quilo de batata cozida, já cortadinha, já tá cozida. Duas colheres de sopa de manteiga. Oito colheres de sopa de amido de milho. Uma colher de sal. Uma colher de sopa de sal. E vou colocar também uma pitadinha de pimenta do reino. Então vamos ao preparo da massa, ok? Então gente, eu vou começar espremendo as batatas. Eu vou usar esse espremedor aqui de vó. E você pode utilizar um espremedor ou pode também amassar com garfo. Então vamos lá! E aí E aí E aí E aí Um bichinho, batata toda amassada, vou transferir agora para uma panela. Lembrando, gente, a batata cozinha no vapor, por isso eu não adicionei sal. Vou adicionar durante o preparo, tá bom? Gente, agora que a batata está toda espremida, vou passar na peneira para que a massa fique mais lisinha e mais leve também, tá bom? Vamos lá! Pessoal, o próximo passo agora, eu vou passar a batata para a panela com o restante dos ingredientes, vou mexer um pouco antes e depois deixar cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês, ok? Vamos lá! Agora eu vou adicionar a margarina. O fogo já está ligado? Ainda não. Tá bom. Primeiro eu misturo tudo, depois eu acendo o fogo. Perfeito! E agora uma pitadinha, um pouquinho assim, ó, de pimenta do reino. Essa eu estou usando a preta, mas se você preferir, pode usar a branca. Vou acrescentar agora também o amido de milho e continuar mexendo. Vou adicionar agora o sal, uma colher de sopa de sal. Vou continuar mexendo para depois acender o fogo. Agora que eu já misturei bem todos os ingredientes, eu posso acender o fogo para começar o cozimento da massa. Pessoal, a massa já cozinhou por 10 minutos. Tá vendo como ela está lisinha, soltando completamente do fundo da panela. Então essa massa já ficou pronta, vou retirar, passar para um outro recipiente e deixar esfriar. Tá? Vamos nessa. Enquanto a massa esfria, eu vou preparando então a carne com o molho. Pessoal, eu já coloquei aqui um fio de azeite na panela, para o preparo dessa carne. Então eu vou primeiro agora colocar a cebola picada. É uma cebola picada. Esqueci de acender o fogo, aí não dá, né? Uma cebola picada. Vou deixar mochar um pouquinho para depois colocar o alho. Aí eu vou falando para vocês o passo a passo aqui, para vocês entenderem direitinho. Agora que a cebola já mochou um pouco, eu posso acrescentar o alho. Dois dentes de alho. Continuar mexendo um pouquinho mais, para depois acrescentar a carne. Agora eu vou colocar a carne e continuar mexendo. Aqui eu tenho 500 gramas de carne, colchão duro moído. Você pode usar também outra carne de sua preferência, tá? Eu gosto de colchão duro, porque tem menos gordura. Mas você pode escolher a carne que você quiser. Continuar mexendo até ela ficar douradinha. Agora que a carne está bem fritinha, eu deixei cozinhar e fritar. Foi intercalando, colocando o alho e deixando fritar. Está bem bonita, está vendo? Bem soltinha. Agora eu vou colocar um sachê do molho de tomate. Você pode colocar o molho de sua preferência também. Pessoal, para essa quantidade de carne, eu achei melhor colocar dois sachês de molho. Senão vai ficar muito seco. Agora eu vou deixar cozinhar um pouco, para depois colocar o cheiro verde. Agora que o molho já deu uma boa cozinhada, eu vou colocar o cheiro verde. Aqui eu coloquei salsinha e cebolinha, mas você pode colocar o tempero, o cheiro verde de sua preferência. Esse molho que eu coloquei aqui, que eu usei aqui, eu só coloquei um pouquinho de água. Eu nem mostrei para vocês, mas eu coloquei pouca água para não ficar grudando no fundo da panela. Mas dependendo do molho que vocês forem usar, é necessário colocar mais água para deixar dar essa cozinhada, até encorpar bem, ou ficar com o caldo bem bonito assim. Agora já cozinhou, eu vou reservar e vou modelar os nhoques. Agora eu vou trabalhar um pouco a massa para depois modelar. A massa não precisa ficar totalmente fria, ela está um pouco morna, mas já dá para a gente trabalhar. Está vendo? Ela fica bem macia, bem fácil de trabalhar. Agora que a massa está bem uniforme, nós vamos dividir em seis pedacinhos e vamos modelar. Tá, agora nós já modelamos a massa. Vamos cortar e já passar para um refratário. Então eu vou começar cortando mais ou menos na espessura de um dedo, tá? Vai ficar todos iguais, mesmo tamanho. Massa prontinha. Agora eu vou colocar o molho e depois o queijo ralado. Olha a consistência do molho, que maravilha! Agora vamos colocar o queijo. Você pode usar o queijo parmesão ou cassarela. Você pode colocar o queijo de sua preferência. Pessoal, olha, agora eu vou levar ao forno, vai ser no forno mesmo, só para derreter esse queijo. Aí eu já sirvo. Pessoal, o nhoque prontinho. Olha, que maravilha! A aparência está boa, o cheiro está bom. Eu deixei ele 15 minutos no forno elétrico mesmo, só para derreter o queijo. E agora aquela parte boa. Vamos experimentar. É isso aí. Então vamos ver. Olha, gente, que maravilha! Muito bom, pessoal. Como eu havia falado, o amido de milho deixa a massa mais leve. E o procedimento que nós usamos também, que é diferente de outras massas, também dá essa consistência leve. Derrete na boca, está saboroso. Muito bom! Vai provar, Fê? É, com certeza! Então venha! Estou chegando! Vamos lá, pessoal. Chegou a melhor hora do dia. Hora de provar. Vamos ver se está bom isso daqui. Maravilhoso! A massa está bem leve. O molho também está muito bom. Está tudo delicioso. Está uma delícia. Vou provar de novo. Gente, ficou tudo maravilhoso. O nhoque ficou muito bom. O molho também. Eu quero fazer um agradecimento especial à Roberta, inscrita aqui no canal. Ela sugeriu que nós fizéssemos essa receita hoje. Então um beijo para você, Roberta! Então, pessoal, se vocês gostaram da receita de hoje, aproveita e deixe seu joinha. Ative o sininho. Se puder, compartilhe com seus amigos também. E principalmente, gente, se inscreve no canal, por favor. Nós vamos ficando por aqui por hoje. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal! Um beijo! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?